No programa de hoje vamos falar sobre a saúde bucal das crianças. É normalmente na infância que aparecem os primeiros problemas, como cáries, por exemplo. É também desde pequeno que se deve aprender a cuidar dos dentes, a escová-los de forma correta. Vamos saber então quais os cuidados em todas as fases da infância para garantir a saúde dos dentes e da boca. E a nossa entrevistada hoje é a Aline Manfro, odontopediatra, especialista, mestre e doutora em odontopediatria e também coordenadora da pós-graduação em odontopediatria da Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina. Oi Aline, que prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafaela. Eu que agradeço esse espaço e de estar conversando sobre um assunto tão importante que faz diferença na qualidade de vida das nossas crianças. Então, muito obrigada. E Aline, pra começar então, o que é a odontopediatria? Bom, a odontopediatria é a especialidade da odontologia que cuida dos bebês e de crianças. Então, desde o nascimento até a adolescência. Então, de modo geral, depois da adolescência, quem vai cuidar desses adolescentes é uma especialidade chamada odontoepiatria. Mas, de modo geral, eu e as minhas colegas odontopediatras, assim, na prática, o que acontece é que a gente acaba abarcando, inclusive, esse público, né, de adolescentes que já estão acostumados com a gente, que a gente já conhece a história clínica também, já conhece a família. Já tem um vínculo, né? Já tem um vínculo. Então, eles começam lá desde bebê e seguem, então, com a gente por bastante tempo. E Aline, com que idade que a criança deve fazer a primeira consulta, a primeira ida ao odontopediatra? Essa é uma pergunta bem importante, Rafaela, porque por muito tempo a odontologia, ela foi considerada uma especialidade, uma profissão muito aliada à emergência, né, à dor, algum trauma. E a gente sabe hoje que a primeira consulta, ela deveria ser feita o quanto antes. Assim, se pudesse, logo após o nascimento. Se não fosse possível, né, assim, logo após o nascimento, o ideal seria que esse bebê passasse por uma primeira consulta ainda durante o primeiro ano, coincidindo com o nascimento dos primeiros dentes, né? E por que que essa faixa etária, ela é tão importante? Porque neste momento, né, a gente pode, nós quanto dentistas, a gente pode passar muitas informações. Tipo, né, tipo, o como, como a alimentação, quando começar a introdução de forma racional do açúcar, por exemplo, que a gente sabe que até é uma recomendação da OMS que isso seja após os dois anos, né, e mesmo assim, depois que se introduz de uma maneira muito racional, muito equilibrada, né? Outra coisa que também é muito importante é o treinamento em saúde bucal. O dentista explicar como fazer essa escovação, de que maneira, com qual instrumento que seria escova, né? Qual é o creme adequado, se com flúor ou sem flúor, se passa fio dental ou não, quantas vezes ao dia escova. Então, essas informações dadas no momento adequado, ela muda a qualidade de vida, né? E pode mudar, inclusive, o curso natural dessa doença dessa criança e essa criança crescer sem cárie, né? E aqui eu tô falando muito, gente, quando eu falo em primeira consulta ainda durante o primeiro ano, coincidindo com o nascimento do primeiro dente, a gente fala muito de prevenção de doença cárie, porque a doença cárie ainda é a doença bucal mais prevalente, né? Inclusive, é uma das doenças mais preveníveis que existem no mundo. Então, atualmente, só pra você ter uma ideia, são 600 milhões de crianças no mundo afetadas por doença cárie. Nossa! E na maior parte das vezes, ela permanece não tratada. E o que cárie causa, né? Causa dor, causa bullying, causa perdas de dia da escola, porque a criança não vai porque tá doente, tá doendo. Ao mesmo tempo também, o pai perde trabalho porque tem que acompanhar o filho com dor ao dentista. E a gente sabe também que o acesso nem sempre é fácil. Então, são coisas realmente, assim, que são difíceis. Então, a gente fala nessa janela de oportunidade, de primeira consulta, a fim de passar pros pais, né? Então, todas as informações. Agora, pela sua experiência no dia a dia lá no consultório, o que que se observa? Os pais, eles agem muito na intuição, no achismo de como que é, como que não? Ou a maioria realmente leva o seu filho ao donto pediatra pra ter todos esses cuidados? Olha, Rafaela, tá mudando, né? E assim, eu sinto isso, assim, até na dinâmica do meu consultório. Então, há 20 anos atrás, quando eu comecei, ver bebês no consultório era uma coisa que... Muito rara, muito rara. Ou se vinha porque o bebê tinha tido algum trauma dental, que é uma das coisas que acontecem bastante nessa fase de primeiro ano, né? Porque o bebê tá começando a andar e cai. Ou então, por cárie dentária, né? Que é a doença bucal mais prevalente. E, então, era só na emergência. Ou era dor, ou era, né, um trauma, assim, uma cárie, enfim. E hoje não. Hoje a gente vê que as coisas estão mudando. As famílias estão vendo a importância desse primeiro contato já, assim, cedo. E não só na odontologia, né? Isso a gente vê da forma geral, né? Na medicina, assim. Então, todo mundo muito atento ao diagnóstico precoce. Então, aí dá pra gente conseguir, então, assim, uma melhor qualidade de vida. Que maravilha, né? E aí, vamos começar, então, a falar sobre os cuidados. Nasceu ali, né, o primeiro dentinho. É aí que começam, então, os primeiros cuidados ali que os pais devem observar mais e cuidar mais. E como é que deve ser, né, essa atenção? Então, quando o bebê nasce, de forma geral, ele nasce desdentado, né? Ou seja, só com os rebordos, só com a gengiva. Então, nessa fase, não é necessário higienização de gengiva. Tá? Então, a gente não higieniza a cavidade bucal. E por que não? Porque, geralmente, nessa fase, né, dos 0 a 6 meses, esse bebê está em aleitamento materno exclusivo. Então, toda a alimentação dele é leite materno. Que a gente sabe que é rico em monoglobulinas, em substâncias protetoras dessa cavidade bucal. Então, se a gente começar a ficar limpando, raspando, né, essa boquinha. E lembrando também que o bebê é um ser imunodeprimido, né? A gente pode, né, nessa fase dessa estimulação de cavidade bucal, a gente pode descamar de uma maneira inadequada essa cavidade bucal. E dá, então, assim, espaço para bactérias oportunistas, como a candida, né? Então, a gente ter sapinho, por exemplo, no bebê, em função dessa manipulação excessiva. Então, de maneira geral, a gente não recomenda a higienização de boquinha de bebê sem dente. E, Aline, então, inclusive você trouxe, né, aqui para a gente, para mostrar como é que faz a higienização correta dos primeiros dentinhos. Então, para alertar aí os pais que estão nos assistindo. Isso. Então, assim que nascem os primeiros dentes, a gente já pode começar a escovar os dentes dos bebês. E como que a gente vai fazer a escovação desses dentes? A gente vai usar escova dental infantil. Então, de maneira geral, saiu até um estudo recente do Inmetro falando sobre a qualidade das escovas dentais infantis. E, de maneira geral, todas as que a gente tem no mercado, elas estão ok, estão adequadas, né? Então, a gente pode usar. Então, vai variar muito em relação à empunhadura, eventualmente alguns alos que têm algumas escovas para evitar que a criança introduza, né, de maneira mais anterior. Isso é perigosa, né, inclusive? É perigosa, inclusive, né, essa escova. Mas a gente precisa de uma escova de cabeça pequena e cerdas macias, tá? De maneira geral, é isso. A gente também vai precisar de um creme dental, né? Claro. E outra dúvida é essa. Daí, a gente usa em crianças pequenas, a gente usa creme com flúor ou sem flúor? Ou seja, a mesma pasta de dente que eu tenho em casa, eu uso para criança? Como é que é? Ou tem uma específica? Exatamente. Então, para bebês com dentes, desde o nascimento do primeiro dente, a gente vai usar um creme dental com flúor. Com flúor. Só que como o bebê é pequeno, o bebê e crianças pequenas, eles não vão saber cuspir, a gente vai acabar usando um creme dental com flúor, porém pouca quantidade. Então, a gente recomenda um creme acima de mil ppm de flúor e essa é uma informação que se tem no verso do tubo, bem fácil ali a gente vê. Então, qualquer creme acima de mil ppm, a gente pode usar nas nossas crianças. Só que como eles não cospem, especialmente essa habilidade de espectoração vai ser por 3, 4 anos, até lá a gente usa um grão de arroz cru. Então, uma quantidade bem pequenininha, tá? Duas vezes por dia está ótimo. Então, a gente faz isso. De maneira geral, então, uma escova dental infantil, adequada com a idade, cabeça pequena, cerdas macias e um grãozinho de arroz cru para crianças abaixo de 3 anos. E daí depois a gente escova. Então, à medida que aumentam o número dos dentes e a criança sabe cuspir, a gente usa um grãozinho de ervilha. E como é que faz aí? É, então como é que a gente faz? Então, a gente pede, de maneira geral, o jeito que você consegue está ótimo. O dentista, o jeito que você conseguir vai ser muito bom, porque eu sei. Cada um tem o seu jeito também, né? É, não, e eu sei a dificuldade que é a gente escovar boquinha de crianças, especialmente ali abaixo de 3 anos, né? Elas estão na fase oral, então a parte mais íntima dessa boquinha é, desse corpinho é a boca. Então, se você der a escova para uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, ela vai super se escovar, mas quando você pega para escovar, dá briga, né? Então, o que a gente recomenda? Que na parte de fora dos dentes, a gente faça movimentos circulares, de bolinha. Então, eu sempre costumo falar, né? Bolinha por fora. Aqui nas faces onde a gente come a comidinha, tá? Daí, trenzinho nessa face, né? Movimentos de vai e vem. E por dentro, vassourinha, né? Ou chuvinha, porque isso aqui suja todo o nosso espelho no banheiro, tá? Que são os movimentos de varredura. Então, de modo geral é isso. Por fora a bolinha, onde come trenzinho. E por dentro, vassourinha. Duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia, tá? Recomendo depois do almoço, quando a gente faz uma alimentação maior, o volume de comida um pouco maior e à noite antes de dormir. Essa é inegociável, né? E com relação ao fio dental, a partir de que idade? O fio dental, a gente deveria passar assim que tivesse dentes vizinhos. Então, tem um dente um do lado do outro, a gente já passa. Porém, a gente sabe que a característica da dentição de leite é marcada por uns espacinhos. E isso é muito bom, né? Primeiro, porque é uma previsão da natureza. Porque depois vão vir os dentes permanentes e vão ocupar esses espaços. Então, isso é ótimo. E segundo, é muito bom também, porque às vezes a gente consegue só com a escova passar ali naqueles espaços que são bem separados. Mas, de maneira geral, a gente faz, então, usa assim que nascem dentes vizinhos. E a gente, passando uma vez à noite antes de dormir, já está muito bom também. Algum cuidado específico na troca de dentes? Na troca de dentes. Cuidado, porque até o dente sair da gengiva até a altura, o plano oclusal funcional, até a altura total que ele chegaria. Então, às vezes ele fica meio rebaixado. Então, cuida, tem que cuidar. Porque às vezes são áreas que a escova não passa, né? Pense assim, lá atrás um dente, um primeiro molar, por exemplo, nascendo, que ele não está na altura ainda certa. Quando a gente passa a escova, como ele está muito abaixado, rebaixado, a escova não passa. Então, tem que cuidar, sim. Dentes, quando estão nascendo, eles precisam... A gente tem que ter um cuidado adicional. Especialmente os de trás, às vezes, afasta a bochecha e faz uma inclinação de 45 graus para escovar de uma maneira mais adequada esse dente que está nascendo, que não chegou ainda ao espaço oclusal final. Outra coisa também importante, tem umas escovas no mercado chamadas escovas unitufos. que elas têm um tufo único direcionado e a gente consegue limpar bem a face ali oclusal, aquela face onde a gente tritura os alimentos e consegue, então, higienizar bem essa face. Muito bem. E, Aline, você falou que as cáries são problemas bastante comuns, frequentes. Tem aí um grande índice de crianças, infelizmente, que enfrentam esse problema gravíssimo. Geralmente, em que idade começa a formação da cárie e o que que provoca ela? Às vezes, os pais acham que a gente não... Que a cárie é uma doença só de crianças maiores, assim. Mas a gente pode ter cárie assim que a gente tem dente. Então, assim, bebês, bebês, um ano, um ano e meio, já se apresentam com doença cárie. E antes de responder essa pergunta, Rafaela, uma coisa que é bem importante dizer, e eu até comento isso com os meus colegas dentistas, que a gente nunca, nós, enquanto dentistas, a gente não pode sair de uma primeira consulta para os pais, sem mostrar para os pais o que que é o início de cárie. Porque é aquela manifestação mais avançada, porque quando a gente pensa em cárie, a gente não pensa num buraquinho preto, uma panelinha. Sim, essa é a fotografia. É a fotografia. Só que esse é um estado mais avançado da doença. O estado inicial da doença é uma mancha branca. Olha só! É uma mancha branca. Quem diria? Quem diria. Então, assim, por isso, assim, não sai do consultório lá com uma consulta de bebê sem mostrar o que que é cárie. Porque a gente, enquanto dentista, vai ver essa criança no máximo entre uma, duas vezes ao ano. Mas os pais escovam todos os dias e veem todos os dias. Tem que observar. E ele tem que observar. Se tiver alguma alteração nesse esmalte, ele procura a gente, tá? Então, assim, sempre aquela mancha mais branca, mais rugosa, mais opaca, aparecendo um giz, especialmente naquele arco gengival, então, próximo à gengiva, que é o local mais difícil da gente escovar, geralmente é onde vai acontecer cárie, especialmente em bebês. Então, assim, qual a idade? Desde bebês. Tendo dente, a gente pode ter cárie, né? Então, cuidar com essa manifestação inicial, porque se a gente tem uma mancha branca, o dentista consegue remineralizar, consegue brecar esse processo de cárie. É mais fácil de resolver, ou seja, quanto mais adiantado o processo, obviamente, o tratamento é mais difícil, né? Com certeza. Então, se puder atacar bem no início, então, por isso é importante que os pais realmente observem. Observem. Exatamente. A Línia, a gente vai fazer uma pausa agora. A gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente continua aqui o nosso bate-papo hoje, falando sobre a saúde bucal na infância. Não saia daí! Estamos de volta com o nosso saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo com a doutor-pediatra Aline Manfro, hoje falando sobre saúde bucal na infância. Aline, a gente encerrou ali o primeiro bloco falando um pouco sobre a cárie. Eu queria entender, né? Por que que ela se forma? É engraçado, né, a gente falar sobre isso, porque eu vejo, inclusive, a visão do que é a cárie, como ela vem mudando durante o tempo. Então, na minha época, na nossa época, a cárie era uma doença fatalista. Então, todo mundo tinha cárie, né? Uns tinham mais, outros tinham menos, mas, de maneira geral, todo mundo tinha cárie. E hoje, a gente sabe que não é assim, né? Que cárie, ela é uma doença comportamental, ou seja, ela reflete o estilo de vida. Então, basicamente... Não é normal ter cárie. Ela não é normal ter cárie, não é genético ter cárie. Não é porque o meu pai tem cárie que eu vou ter, né? Então, ela não é... É uma doença realmente comportamental, que ela reflete o estilo de vida daquela família. Então, de maneira geral, se a gente for... A primeira coisa, tá? O primeiro ponto, assim, importante pra você não ter cárie é o controle da dieta, né? Então, assim, controlar, especialmente sacarose, é um ponto fundamental pra gente não desenvolver cárie, não desenvolver doença cárie. E a outra coisa é a importância que a gente dá à escovação. Escovação com creme dental, com flúor, tá? Então, de maneira geral, você que tá assistindo aí o programa e tá perguntando, nossa, como que eu vou... como que eu faço pro meu filho não ter cárie? Basicamente, controle o açúcar e escove duas vezes ao dia com creme dental com flúor, né? E se comer algo com açúcar, já escova depois? Isso. Isso adianta? Isso, adianta. Adianta muito. E uma observação importante, até pra ter mais um... Um argumento pra gente usar o creme dental com flúor. Quando a gente escova o dente com creme dental sem flúor ou sem creme dental, a gente remove a sujeirinha. Só que a gente não confere o endurecimento, a gente não faz a prevenção desse esmalte. Então, por isso que a gente usa um meio mecânico, que seria escova, com a ação química do flúor. Então, dessa maneira, a gente remove a sujeirinha, remove o biofilme e confere o endurecimento e a prevenção da doença cárie. Então, de modo geral, é isso, né? Pra evitar essa doença, a gente controla açúcar e escova os dentes com creme dental com flúor. Além da cárie, que outros problemas são mais frequentes você atender? Então, dentro de um consultório de odontopediatria, a gente faz o que a gente chama de clínica geral. Então, são várias demandas que a gente consegue atender, né? Mas, assim, o que a gente vê? Traumas, traumatismos dentários, que é muito comum na infância, né? Lá, quando o bebê tá andando, ele cai de maneira geral mais. Depois, nós temos um segundo pico, que seria ali seis, sete, oito anos nas brincadeiras escolares. Que também a gente recebe essa demanda, né? De dentes quebrados, enfim, de traumas dentários. Nós também atendemos muito mal-oclusão, né? Que são as alterações de arcada, né? De relacionamento aí de ossinho da maxila e da mandíbula. E isso muito, muito em função de hábitos, muito em função de mamadeira, né? Então, que fazem com que a gente tenha, então, uma alteração nessa arcada e que a gente precise tratar também de uma maneira mais precoce. E aí, quando você fala em tratar, você tá sugerindo, de repente, a utilização de aparelhos? Já na infância isso é possível? Isso, é possível, né? Então, a gente, por muito tempo, achou que era importante a gente esperar, inclusive até o início ali da adolescência, onde haveria uma troca de todos os dentes pra depois, então, fazer o uso de aparelho. E nesse momento, se pode também, especialmente quando é aquele alinhamento, aquele nivelamento, né? Mas a gente sabe que tem, a gente tem muitas alterações oclusais que já podem ser tratadas em tenra e em idade, assim, né? Então, assim que a gente diagnostica, por exemplo, uma alteração, uma mordida aberta, uma mordidinha cruzada, uma mordidinha profunda, a gente já pode começar a fazer o tratamento. Então, a gente fala de tratamento em idades de 4, 5, 6 anos, já colocando, então, o aparelho pra gente já corrigir essa desordem. Quanto mais cedo você tratar, você usar o aparelho, o resultado é mais rápido, é isso? Isso. Ele é mais rápido e a gente já vai crescendo certo, né? Porque às vezes tem uma mordidinha, né, que era pra ser assim, que é cruzada, a criança vai crescendo, não tão harmônica, né, quanto seria se tivesse esse crescimento de uma maneira correta. Então, a gente já age ali, quando diagnosticado o problema, pra ter uma resolução mais rápida e pra gente já ir crescendo de uma maneira mais adequada. Muito bem. A gente vai agora conhecer o trabalho que é feito no SESI, em Santa Catarina, que leva informação e atendimento para garantir a saúde bucal das crianças. Olha só. Neste consultório no SESI de São José, o jaleco colorido da dentista logo entrega. Aqui é lugar de criança. O Miguel tem 7 anos e lindos dentinhos. O irmão Pedro tem 9 anos e também cuida bem dos dentes. O pai conta que as visitas ao dentista acontecem desde o nascimento dos primeiros dentinhos da dupla. E de lá pra cá a gente vem fazendo acompanhamento de acordo com o que o dentista pede, né? A cada seis meses ou um pouco antes, quando necessário. Em casa, a família também conversa sobre a importância de bons hábitos de saúde bucal. E se precisar, ajudam e fiscalizam a escovação. A gente acompanha, né? Faz a escovação com eles. Sempre fez até os cinco anos, mais ou menos. A gente que escovava os dentes deles, né? E agora, depois dos cinco anos, eles começaram a escovar sozinhos com a nossa supervisão. Então, hoje, eles praticamente escovam sozinhos. E, às vezes, a gente faz um acompanhamento. A gente vai lá à noite, principalmente, a gente escova também o dente pra eles ainda. Mas, hoje, 90% do tempo, eles fazem sozinhos. A odonto-pediatra afirma que esse é o caminho. Profissionais e pais unidos em prol da saúde bucal das crianças. E destaca a importância do vínculo com o paciente, para que a consulta seja leve e divertida. Então, antes da gente pensar em fazer qualquer procedimento odontológico, deixar eles ambientados, satisfeitos com a consulta. Então, dar alguns mimos no final também, que eu sempre acabo dando alguma tatuagem, algum desenho pra eles levarem. Então, isso acaba criando um vínculo. Que, muito mais do que a gente pensar em só fazer procedimentos odontológicos, a criação de vínculo é muito importante, principalmente, na questão familiar, na questão da infância e pras crianças ficarem felizes e não terem um receio de dentista no futuro. E foi pensando nesse público que o SESI desenvolveu o projeto Odonto-SESI na Escola, uma colorida unidade móvel que circula na cidade de Criciúma e oferece serviços de prevenção e educação para a saúde bucal em ambiente escolar. Adaptada para o atendimento infantil, a unidade visa estimular hábitos saudáveis nos pequenos e tornar a experiência de ir ao dentista agradável. Quem entra na unidade móvel aprende brincando a importância de cuidar dos dentinhos. Ao final de cada atendimento, é entregue a avaliação bucal detalhada do aluno, certificado de coragem e adesivo do projeto. A Lina, a gente assistiu a reportagem, esse belíssimo trabalho que é feito pelo SESI em toda Santa Catarina. E aí eu queria saber de você, é muito importante levar essa informação para as crianças, seja através de projetos como esse, seja pela escola, seja em casa mesmo, tornar, de repente, a escovação dos dentes um momento lúdico, um momento de família, enfim. Levar essa informação desde criança, né? Para que ela aprenda ali desde pequena. Isso. Eu acho fundamental levar a informação para a criança de uma maneira lúdica e que ela entenda, né? E que ela consiga também incorporar isso na saúde dela e nas rotinas dela. E outra coisa que eu sempre falo para os pais lá no consultório é fazer isso, fazer o momento de saúde bucal da família. Então vai todo mundo para o banheiro, né? Os filhos observam os pais escovando os dentes, eles começam também a ter essa vontade. A gente sempre tem que lembrar que criança, ela trabalha muito pela imitação. Então vão para os banheiros, né? A família toda, cantem para os seus filhos. Façam esse treinamento em saúde bucal, esse momento da família, né? Que isso, além da gente marcar a rotina, isso incorpora como hábito e forma até o momento, assim, de elo familiar. Então é realmente muito, muito importante que isso aconteça. Tornar esse momento gostoso. Gostoso. Para que a criança, de repente, entenda que escovar o dente não é uma coisa ruim. Nosso tempo está terminando, Aline. E eu queria que você terminasse, né, falando para as pessoas. Por que é tão importante a gente cuidar da saúde bucal? Bom, Rafaela, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite, esse espaço maravilhoso para conversar sobre uma coisa, assim, que, enfim, que eu trabalho há 20 anos e é uma área realmente apaixonante, assim, trabalhar com crianças. E acho que a gente ter esse cuidado com os dentes é uma coisa muito importante, não só pela estética, não só pelo sorriso da criança, né? É uma coisa que começa aqui, mas ela se constrói na vida inteira desse indivíduo. Então, se a gente pensar aí na nossa longevidade, a gente pensa naquele molarzinho que nasceu com 6 anos e vai nessa boca até esse idoso completar 100, né? Então, além disso, toda a boca e os nossos dentes, eles participam de todas as funções orais. Então, a saúde começa pela boca, então, por si só, isso eu acho que já é razão suficiente, né, mais do que suficiente da gente cuidar dos nossos dentes, da nossa cavidade bucal, para ter uma qualidade de vida mais adequada. É, começar bem cedo e nunca mais parar. E nunca mais parar, é isso aí. Aline, obrigada por ter vindo, por dividir seus conhecimentos aí com o nosso público. Ai, muito obrigada, agradeço muito, Rafaela. E assim, então, vamos encerrando nossa saúde de hoje, que falou, né, sobre a saúde bucal na infância. Você viu aí como é importante, né? A gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.